E esses eventos são de muita importância, principalmente na realidade brasileira, porque eles dão uma dimensão do novo. O novo muitas vezes gera muita curiosidade, mas gera também muita incompreensão. E eventos como esse que estão acontecendo, está trazendo exatamente uma nova realidade de como hoje se prepara territórios, especialmente aqui no Brasil, para competir globalmente. E aeroportos hoje é muito mais do que aeroportos. Aeroportos hoje é o maior equipamento a impulsionar a nova economia. E daí um evento como esse, ele tem uma importância muito grande para exatamente difundir e irradiar conhecimento, conceitos e equipamentos que estão ligados à operação de aeroportos. A parte física, toda a infraestrutura está pronta. Já está, por conta da receita federal, está também homologada essa primeira célula do Aeroporto Indústria, do Aeroporto Internacional Tancredo Neves. E, evidentemente, agora, por conta do processo de concessão em curso do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, certamente a operação do Aeroporto Indústria ficará para o concessionário. Esse é um ponto que nós estamos com as autoridades federais discutindo e de importância muito grande, porque o Aeroporto Indústria Fase 2 é 22 vezes maior do que a Fase 1. Então, estamos aguardando ansiosamente o processo de concessionamento para ver, de fato, se iniciar as atividades do Aeroporto Indústria.